Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, certo? Eu sou um homem branco, de cabelo preto, não uso barba, estou usando um óculos de armação azul, hoje eu estou vestindo uma camisa laranja e por cima dessa camisa um jaleco branco. O nosso tema de hoje, olha só que legal, jovens empreendedores. Bora entender melhor o que isso significa, vamos conhecer mais sobre o tema e vamos começar fazendo uma recapitulada, dando uma recapitulada em assuntos que a gente já abordou aqui no Saberes e Viveres. A gente já conversou algumas vezes aqui sobre o mundo do trabalho, como a gente precisa se preparar, estudar, conhecer novos conteúdos, ter experiências, para chegar lá na vida adulta e a gente alcançar um lugar no mercado de trabalho. Então, a gente vai se formando, a gente vai se preparando para chegar lá no mercado de trabalho. E a gente também vive hoje uma crise em diversos aspectos, né? E essa crise sanitária, econômica, ela acaba refletindo também na dificuldade financeira de muitas pessoas, na falta de emprego para muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas tiveram que se redescobrir, virar a vida de cabeça para baixo nessa pandemia e descobrir novas coisas e fazer novas atividades, né? Muitas pessoas perderam índices queridos, muitas pessoas perderam seus empregos, e aí empresas simplesmente fecharam. E para muita gente que viu essa renda diminuir, empreender, começar um negócio foi a única saída, né? As pessoas, muitas pessoas tiveram esse insight, tiveram essa, viram essa oportunidade, batalharam por essa oportunidade e começaram a empreender. Então, para conversar melhor sobre esse assunto, eu convidei uma especialista, que é Elisângela Nunes, ela é orientadora de negócios do Sebrae, de Feira de Santana. Elisângela, muito bem-vinda ao Saberes e Viveres. Bom dia, boa tarde a todos, Felipe, todos os que nos assistem. Obrigada pelo convite, é um prazer poder falar de empreendedorismo, principalmente para os jovens, é algo que motiva bastante. Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, tem um cabelo bem curtinho, eu gosto, ele é bem enroladinho. Hoje eu estou usando um vestido azul marinho e completando a minha farda. É um lenço, e ele é bordado com o nome da instituição, no qual eu tenho muito orgulho de servir, porque servir a toda a população é um prazer muito grande. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Beleza. Bora lá. Elisângela, de novo, muito obrigado por topar, conversar com a gente. Vamos começar fazendo uma relação entre essa situação de crise mundial que a gente está vivendo com a situação de emprego. Qual é a situação no Brasil quando a gente relaciona o número de desempregados, de empregos com o período da pandemia? Como você bem falou, vivemos aí um momento da crise advindo por conta das questões sanitárias, que nós já vivemos aí há praticamente dois anos. A própria economia por si só, ela vem sofrendo uma recessão. Então, o desemprego, infelizmente, ele aumentou ao longo dos anos. A gente tem 2019, em torno de 11% da população desempregada. 2020, esse número foi para 12%. E o último recorde que eu trago é de 2021, segundo trimestre de 2021, dados do IBGE que são 14,1% de desempregados. E no Nordeste, essa situação, ela ainda é pior, porque são 18,2% da população econômica ativa que está desempregada, ou seja, está fora do posto de trabalho. Então, é uma situação que preocupa bastante, e ela é muito dolorosa, como você falou, por todos os aspectos, pelas perdas de saúde que tivemos, perda de muitas vidas, mas também nos postos de trabalho, da atuação econômica das famílias. Então, isso é um recorte bem triste, mas a gente está aqui para falar do que isso trouxe de benefício também para as pessoas. Entendo. Nesse cenário, muita gente, muitas pessoas se viram num beco sem saída, né? Numa situação assim de ou vai ou racha. E empreender acabou sendo uma questão de sobrevivência, né? Muitas pessoas começam um negócio por um sonho, por uma aptidão em fazer algo, né? Mas, para muita gente, foi questão de sobrevivência mesmo. Quais são os dados para novos empreendedores e microempreendedores no Brasil, desde o início ali, né, de 2020? Olha, o número de empresas cresceram. Foram mais de 600 mil micro e pequenas empresas que foram abertas desde o início da pandemia para cá. Mas, a gente tem um recorte disso, que 86% dessas empresas, elas advêm de pessoas que buscaram a sua sobrevivência. Então, são... 86% dessas empresas são daquelas pessoas que perderam o seu posto de trabalho ou tiveram que inventar alguma coisa, tiveram que empreender, né? Para poder prover o sustento das suas famílias. Então, o número de empresas aumentou, o empreendedorismo feminino também cresceu, nós tivemos algumas quedas na atuação de algumas empresárias, porque eles tiveram sua rotina de vida alterada, né? Passaram a ficar em casa, então, tivemos também uma modificação em todo esse cenário. Mas, como um todo, ele acaba sendo positivo, apesar de todas as dificuldades. Quando a gente fala de um número de empresas aumentou, são mais de 600 mil pessoas, a começar pelo indivíduo, 600 mil pessoas buscando nova colocação. E eu imagino que esses sejam dados, assim, no caso, oficiais, né? No sentido de pessoas que registraram. Fora os que não registram, né? Exatamente. Muitas pessoas começam dentro de casa, vendendo com a vizinhança, e não necessariamente registram nessas empresas, então, acho que o número, na verdade, é maior, né? Ele é bem maior. Na pandemia, o Sebrae fez um trabalho de atendimento à distância a muitos empresários e também a muitos empreendedores. Quando nós falamos empreendedores, são aquelas pessoas que já realizam alguma atividade, mas ainda não estão registrados. Então, esse trabalho de conscientização, de motivação, de mostrar para que esses empreendedores, que é importante, sim, o registro, nós fizemos esse trabalho ao longo da pandemia, porque com esse registro, abre um leque de possibilidades, né? Muitas pessoas precisaram começar fazendo aquilo que já sabiam. E nós sabemos que no ramo de alimentos, isso é algo sem medida, porque a gente fica sem tudo, mas não pode ficar sem se alimentar. Então, aquele restaurante que estava fechado, de repente, a minha vizinha passou a fazer uma comida, entregar uma quentinha, um sanduíche, uma pizza, um salgado, o delivery cresceu muito. Então, esse número de pessoas que se viram fora do seu posto de trabalho e as famílias precisando ser sustentadas, foram essas principais atividades que cresceram. Alimentação, e por incrível que pareça, cuidados e beleza. Então, mesmo à distância, a venda de artigos do vestuário e acessórios também apresentou um crescimento, tá? E o delivery e os meios digitais. Então, aquelas pessoas que trabalham com a prestação de serviço para esses conteúdos também cresceu bastante. Então, foi cada empreendedor buscando ali o seu melhor para começar, de alguma forma, continuar provendo o sustento da sua família. E temos muitos casos de sucesso. Eu posso citar aqui uma advogada que teve aí esse rompimento da sua rotina e ela descobriu, se redescobriu, como uma doceira. De lá para cá, ela vem fazendo o curso, se qualificando, e hoje ela não advoga mais. Ela simplesmente toca a produção dela de doces finos. Maravilha. Elisângela, eu vou tocar aqui num ponto, talvez, um pouco polêmico. Muitas vezes, a ideia de empreender ela é colocada quase como uma coisa, assim, mágica, né? Um conto de fadas. A pessoa começou, deu certo e já está com o dinheiro na mão. Mas, a gente sabe que não é bem assim, né? Existe uma série de dificuldades, uma série de desafios mesmo, que uma pessoa que vai começar um negócio, ela precisa enfrentar. Vamos dizer, por exemplo, uma pessoa que nunca comercializou nada. Ela nunca prestou um serviço por conta própria. Enfim, quais são os principais desafios, os principais obstáculos, que uma pessoa que quer começar um negócio, ela vai enfrentar? Bom, os empreendedores, dia de regra, falta o planejamento. Como são, em sua maioria, empreendedores por necessidade, então, o planejamento, ele acaba ficando de lado. E é muito importante ter o mínimo de planejamento. Como eu falei, a atividade no qual ele decide empreender, geralmente, é algo que ele já sabe fazer. Então, ele tem um pouco de habilidade. Mas, a gestão desse negócio, ela precisa ter o mínimo de planejamento, como, por exemplo, quando eu defino um produto, que eu quero fazer, por exemplo, um alimento, eu preciso entender o que é que eu vou oferecer de diferencial para isso. Eu tenho que me diferenciar, eu tenho que oferecer algo a mais, eu tenho que gerar valor para o meu cliente. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Eu preciso também ter um mínimo de planejamento financeiro para que, geralmente, no início, as vendas vão ficar, vão começar a serem legais, porque é novidade, mas eu preciso pensar também como eu vou manter. E esse manter é aumentar o número de clientes. Então, eu também tenho que planejar como eu vou divulgar o meu negócio, como vai ser a minha atuação. Quando eu falo da formação de preço, quanto eu cobro? Quanto eu ganho? Será que eu estou tendo lucro ou não? Então, a gente fala um pouquinho do planejamento financeiro. Então, são vários aspectos que o empreendedor precisa prestar atenção e, cada vez mais, buscando esse conhecimento, a partir do planejamento, de todos esses aspectos para que ele, essa atividade empreendedora, traga para ele um retorno positivo e seja algo prazeroso e transformador, como nós temos muitos exemplos transformadores. A disciplina, ela é muito importante. Então, eu não posso só produzir, eu não posso só vender. Eu tenho que ter um tempo para divulgar, eu tenho que ter um tempo para planejar, eu tenho que ter um tempo para fazer os relatórios de vendas, entender o que está acontecendo com a minha empresa. Então, essa disciplina também, principalmente quando a gente trabalha em casa, que aí tem o filho, o marido, a rotina da casa, tem a esposa, o companheiro, a companheira. Então, a rotina da casa, muitas vezes, ela se mistura com a rotina empreendedora. Então, essa disciplina, ela é muito importante para que esse sonho e essa necessidade andem juntas e realmente traga frutos, resultados positivos para esse empreendedor, empresário. Então, essa história de começou, ficou rico, não é bem assim, né? Não é bem assim. Planejamento financeiro é tudo, porque o que eu ganho hoje, eu tenho que fazer um planejamento, porque se faltar amanhã, eu tenho que ter uma compensação. E isso precisa ser muito bem definido e determinado e seguir. É uma mudança que nós precisamos ter em nosso comportamento. Sim, sim. Elisângela, e como é que uma pessoa, por exemplo, a gente falou desse momento de crise que a gente está vivendo, aí a pessoa, ela perdeu sua renda, a família está com a dificuldade, enfim, não tem acesso inicialmente a essas questões de organização, de metas que você falou, mas a pessoa, ela precisa ter uma ideia que é começar um empreendimento. tem como uma pessoa assim, nesse perfil, começar a empreender ou só realmente quem tem dinheiro? Não, não, de maneira nenhuma. Bom, primeiro precisa ver o desejo. Então, o desejo, a motivação, como eu disse, seja o desejo ou a necessidade, precisa haver sim. A busca pelo conhecimento, ela tem que haver em paralelo a isso. A constante atualização desse conhecimento que você tem. E você pode começar com poucas peças, se você for vender roupa, você pode começar fazendo uma forma de bolo, se você for fazer um bolo, você pode começar com um centro de salgado, se você for produzir salgados. entender que esse início, pelo pouco investimento ou nada, quando é uma prestação de serviço, você pode começar com o investimento quase que zero. Você vende a sua habilidade. Então, você entender que nesse início de pouco investimento, o retorno ele é pequeno também, e aí a inteligência de ir reinvestindo reinvestindo essa entrada de receita, esse dinheiro que você vai recebendo, você fazer a correta separação e o que vem como lucro, você reinvestindo para aumentar a sua produção, aumentar a divulgação e aumentar as suas vendas, e aí sim, você vai começar a ver que o seu negócio ele tem retorno. Então, tem negócios que começaram com zero reais. É claro que mais dinheiro investido, mais responsabilidade, mais planejamento é necessário. Então, quem deseja empreender, bom, nós temos casos, um empreendedor começa vendendo água mineral, né, o Sebrae tem alguns vídeos que falam sobre isso, estão vendendo água mineral, uma caixa de água mineral, 12 reais, são 12 águas, ele vende no final do dia, ele tem 24 reais. se vender a 2 reais, então ele tem 12 para comprar novamente, ele tem mais 12 para começar esse reinvestimento. Então, precisa entender que o 12, ele não pode só comprar outra caixa de água mineral, pegar os 12 e dispor do 12, porque senão ele vai sempre vender uma caixa de água mineral. Então, são essa percepção que o universo globalizado da informação está aí para isso, para termos acesso a isso, e esse entendimento chegar de forma a entender que dá sim para começar bem pequenininho e esse crescimento ser exponencial. Quando a gente fala de exponencial, a gente está falando aí de startups, que os jovens hoje têm tido um desenvolvimento muito habilidoso com isso. São empresas que crescem rapidamente com essa habilidade de lidar com todos esses aspectos que nós vemos falando aqui. Então, não adianta pegar, você vendeu ali, pegou todo o seu lucro e já foi comprar um sanduba, ou então comprar um presentinho para a namorada, não tem isso, isso aí o negócio não vai para frente. Exato, por isso que é importante ter muito claro aquilo que você quer, então você ter o desejo de empreender é importante, mas você já ter a meta. Qual é a sua meta? a minha meta é viajar? Ok, minha meta é comprar um sanduíche no final do mês? Ou a minha meta é comprar a minha casa? Minha meta é comprar um carro? Então, a meta, a gente pode ir ajustando e tem que definir prazos e a gente tem que definir também quais as ações que nós vamos ter para chegar até ela. Então, é sempre, cada pensamento, ele sempre vem carregado de variáveis que a gente tem que abraçar para poder fazer com que a minha ideia seja positiva, seja com resultados positivos. Eu acredito muito no empreendedorismo e principalmente, Felipe, no empreendedorismo jovem. Os jovens, eles têm uma capacidade de inventiva fantástica. E aí, eu já puxo o gancho para a próxima pergunta, né? De vez em quando, a gente ou falar numa reportagem ou então no bairro, numa escola, que algum jovem, como os nossos alunos aqui do nono ano, por exemplo, que estão nos ouvindo, começou a comercializar algo. Então, uma menina começou a fazer pulseiras e começou a vender na escola. Ou então, a mãe faz um brigadeiro top e aí a pessoa leva para a escola para vender, né? Na sua opinião, o que é que um adolescente, um jovem, ele tem, né? Eu acho que você até começou a falar sobre isso. O que é que ele tem de potencial e como que ele começa um negócio se ele tiver esse desejo? É isso, Filipe, como você falou, o desejo, a principal, é o que move, o que move esse jovem. Bom, eu vendo o brigadeiro que minha mãe faz porque eu ajudo em casa, muito, basta, é uma motivação muito forte, a gente, estamos aqui para isso. Eu quero vender a pulseira porque é o que eu sei fazer, é uma arte que me dá prazer e é bem recebido porque nós consumimos pelo desejo do bem-estar. Eu vendo um serviço, então, por exemplo, eu não tenho habilidade com vídeos e aí nós temos aí alguns aplicativos, né? Que viralizam os vídeos, então eu não tenho habilidade, mas eu quero fazer, então eu contrato o serviço de alguém. Então, o desejo é o primeiro passo e o segundo é o propósito. O propósito, ele nos move. Então, quando a gente tem uma meta, um objetivo, eu vou em busca desse objetivo, então isso é muito mais fácil, vamos dizer assim, isso é um impulsionador que faz com que esse caminho seja mais leve. E quando nós falamos do motivo e eu falo em seguida da meta, que é algo muito importante, inclusive o estabelecimento de metas é uma das principais características dos empreendedores de sucesso. Então, quando eu tenho uma meta, eu tenho algo a visualizar, eu tenho um caminho a seguir porque eu quero alcançar. Então, o jovem que está pensando em empreender, o primeiro passo é esse, é o desejo e a meta, a vontade, o que é que te move, né? E, como eu disse, vem sempre acompanhado de variáveis que vão ajudar. Bom, tem um desejo, eu tenho o que me move e aí eu preciso começar a pensar o que é que eu preciso, como eu vou fazer, quais os caminhos que eu vou seguir, para quem eu vou vender, para quem eu vou divulgar, eu vou vender só na escola. A gente está falando dos jovens do nono ano, de repente, não tem, não podem sair com toda a liberdade, então, ele tem que vender meio que online. Minha mãe pode me ajudar, minha mãe não pode, então, tudo isso eu preciso identificar quais são as maneiras que eu tenho de atuar para fazer com que esse retorno seja positivo. E, assim, eu vejo uma potência muito grande nas redes sociais quando se trata de negócios, muito, muito. O crescimento das vendas nas redes sociais veio de maneira exponencial, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. O WhatsApp, hoje, tem muitas ferramentas que permitem isso e as contas comerciais estão aí para isso. E existem capacitações, muitos artigos, o Sebrae divulga muitos artigos, divulgamos muito conteúdo para apoiar nesse processo de empreendedorismo, seja ele em que atividade for. Então, na pandemia, foram produzidos muitos conteúdos que a gente também disponibiliza para o jovem, são conteúdos gratuitos, está aí na rede. Lança a mão, conta com a gente e vamos empreender. Opa! E aí, eu vou entrar agora num tópico que eu acho que é muito importante que a educação, como um todo, as escolas, as famílias, comecem a perceber isso de uma maneira diferente, que é a educação financeira. A educação financeira, ela vai por onde? Como é que você enxerga a educação financeira e como é que ela deveria ser feita? Quais as abordagens da escola e da família nesse sentido de educação financeira? Educação financeira é algo, é uma dificuldade para nós. Bom, culturalmente, habitualmente, nós não temos o hábito de poupar, não temos o hábito de planejar, isso, isso, ao longo do tempo, isso vem se, vem mudando, né? A importância da educação financeira desde as primeiras idades, ela vem despertando nesse indivíduo essa visão empreendedora, essa visão, essa, vem melhorando a capacidade do planejamento. Então, nós temos o papel importante da família, a gente sabe que, é claro, muitas famílias vivendo com as dificuldades, eu acho que, como a Elisângela, uma família com um salário mínimo, as coisas com preço, que, então, como eu vou pensar em poupar? Então, fica um pouco de contrassenso eu falar sobre isso, falar que o universo é esse, mas, eu posso não conseguir ainda, mas, eu posso ter isso na minha ideia. Eu estava conversando com uma professora, falando com isso, que ela comentou que ela só conseguiu pensar, começar a poupar, ela já tinha mais de 40 anos, mas ela precisou de uma mudança de pensamento, de entender sobre isso. Então, essa mudança na forma de pensar, ela precisa acontecer. E, mesmo nesse cenário que nós vivemos de dificuldades de ordem econômica e financeira, essa mudança de pensamento, ela é importante. Até porque, se a gente tem uma meta, poupar vai ser algo que vai ser um desafio que eu quero conseguir. Então, essa é a ideia das famílias. A educação, ela tem despertado para esse olhar e brilhantemente, eu não sou educadora ainda, mas eu sou multiplicadora de conteúdo e o SEBRAE, inclusive, tem um projeto para a educação empreendedora, inclusive, aplicamos no Brasil todo, que é apoiar essa visão empreendedora desde as séries iniciais. Então, é um processo que você vai mudando o pensamento, mas é de uma forma lúdica, de uma forma prática, e aí, Felipe, o legal é que você consegue despertar nos alunos a educação financeira, a importância da educação financeira, você desperta nos alunos essa motivação que nós já falamos aqui que é importante para empreender, porque o trabalho é sempre feito em grupo e nas séries mais avançadas, quando você promove as feiras empreendedoras nas escolas, quando você promove ações que aquele jovem consegue expor aquilo que ele faz, falar daquilo que ele aprendeu para a sociedade como um todo, também motiva e fixa esse conteúdo de educação financeira desde as bases e também de educação empreendedora, porque empreender é para a vida. É um pensamento que pode ser aplicado também, mesmo se a pessoa estiver trabalhando para uma empresa, se for um empregado, um assalariado, ele também com esse pensamento de poupar, de investir esse dinheiro, de como usar esse dinheiro, eu acho que essa educação financeira empreendedora que você trouxe, ela é para todos, não só para quem é empreendedor. Exatamente. empreender é usar suas melhores características, então, aonde você estiver. Beleza. Então, nosso tempo está quase acabando, né? Olha como passou rápido. Então, o pessoal aí de casa, vocês aí do nono ano, gente, vocês já devem ter ouvido falar do Sistema S, né? Talvez, não assim com essa palavra Sistema S, mas você já deve ter ouvido falar do SESC, do SENAI, do SEBRAE, SENAC, então assim, todas essas empresas fazem parte de um sistema e a nossa convidada aqui, Elisângela, ela é do SEBRAE. Conta um pouquinho para a gente, Elisângela, sobre a atuação do SEBRAE aqui em feira e a nível de Brasil. Pronto, vamos lá. O SEBRAE, enquanto serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas, é uma entidade privada sem fins lucrativos que existe desde 1972. Talvez nem os pais do nosso público do nono ano fossem nascidas, né? Eu, pelo menos, não era. Mas, desde 1972, o SEBRAE tem como missão promover o desenvolvimento econômico e sustentável das micro e pequenas empresas. Através da capacitação do desenvolvimento, o SEBRAE, ele atende desde aquela pessoa que tem uma ideia de negócio, então ele está pensando em abrir um negócio, então ele é um potencial empreendedor. O SEBRAE atende aquela pessoa que já tem um negócio e que ainda não está formalizado, nós falamos muito sobre isso, que é aquele potencial empresário. E o SEBRAE atende as micro e pequenas empresas, sejam aquelas que faturam até 4 milhões e 800 mil por ano. mas é um... nas 27 unidades federativas do Brasil, tem SEBRAE, e o público que nós atendemos, ele é da indústria, ele é do comércio, ele é dos serviços e também do agro. E muitas soluções de inovação o SEBRAE também promove. E aí, a nossa atuação aqui em Feira de Santana, ela vem através de conteúdos digitais, que é através do nosso SEBRAE Bahia, nós temos as palestras, cursos, oficinas, grandes eventos de projeção aqui, municipal e estadual. Então, a nossa forma de atuação é poder estar sempre perto daquele que deseja o conhecimento, deseja empreender e poder chegar ao maior número de pessoas, seja ela em que forma de atuação ela queira estar, na indústria, no comércio, no serviço e no agro também. Prontinho. Então, é isso. Mais algum recadinho aí rapidinho para os nossos alunos? Ah, Felipe, agradecer muito falar para o público jovem é algo altamente motivador. Como eu falei, eu acredito muito no potencial do jovem e, como eu falei, empreender é usar suas melhores competências para criar algo diferente, que gere valor. e isso é onde vocês estiverem. E quando eu falo de utilizar suas melhores competências, todos nós temos competências. Quando a gente pega o que a gente tem de melhor, cria, inventa e gera valor, transforma o nosso microambiente e, por que não, o macroambiente, por onde nós estivermos e aonde estivermos, seja empreendendo, seja, como você mesmo falou, Felipe, dentro de uma organização, seja como um voluntário é utilizar o nosso melhor. Então, empreender não é só ter um negócio, empreender é para a vida, é utilizar o que a gente tem de melhor para modificar. E isso, o jovem, ele tem muito, ele tem muita energia, ele tem muita capacidade inventiva, então é um prazer muito grande poder estar aqui falando para vocês. Maravilha, o prazer foi nosso, muito obrigado por ter topado esse papo com a gente. E aí, galera, vocês viram? Vocês têm potencial, né? De repente, aquela ideia que está ali lá no fundo da sua mente já pode ser um negócio para você no futuro, pode ser uma saída para, de repente, uma crise financeira, uma dificuldade financeira, né? Às vezes você vê um potencial ali no pai e na mãe e fala, por que você não procura ali o Sebrae, né? Vamos ver se essa ideia, se tem como ela ir para frente. Então, é isso. Mais uma vez, muito obrigado, Elisângela. Pessoal, a gente se vê de novo semana que vem com mais um Saberes e Viveres. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto